Ora, mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Queremos agradecer a presença maciça de professoras, de professoras bibliotecárias, de diretores de agrupamentos, de mediadoras de leitura, de interessadas e interessados por estas questões, por estarem aqui hoje, por terem estado connosco a refletir sobre questões de leitura, sobre neste encontro escola-a-ler, que é um encontro de balanço e de capacitação, não nos esqueçamos disso. É um encontro de balanço de medidas que foram implementadas. Muitas vezes perdemos o fio à meada das medidas que são tomadas. É importante haver follow-ups, como dizíamos há pouco, é importante dar sequência, é importante fazer balanços, é importante apresentar boas práticas, é importante refletir sobre as estratégias e é importante que continuemos a ter uma intencionalidade e uma direcção para o nosso trabalho. E, portanto, um dia como o hoje é um dia muito rico, é um dia em que vamos com muitas ideias, muitos pensamentos e é preciso dar-lhe continuidade e dar-lhe foco e direcção. A responsabilidade da escola é, obviamente, uma responsabilidade social. Sabemos que a leitura e o sucesso escolar são preditores para a mobilidade social e sabemos que é a escola que contribui de sobremaneira para essa mobilidade que se quer na formação de cidadãos críticos, de cidadãos competentes, de cidadãos lúcidos e também de cidadãos mais felizes. Nesse sentido, o papel da escola, e agora vou tentar resumir um bocadinho aquilo de que falámos aqui, tentando não ser demasiado simplista, o papel da escola, no que diz respeito à leitura, é ensinar a ler. Ensinar a ler. E para ensinar a ler, isto significa que precisamos de orientar um percurso de leitor. E foi sobre isso que falámos aqui hoje, durante todo o dia. É preciso criar espaço e tempo para a leitura. É preciso fomentar comunidades, verdadeiras comunidades leitoras. Como dizia agora aqui a diretora do Agrupamento de Escolas de Castelo de Vida vê os funcionários a irem à biblioteca requisitar livros e ler. Isso é uma alegria, não é? Porque a escola não é só para os alunos, é para nós todos. E nós somos todos modelos uns dos outros, não é? Portanto, fomentar comunidades leitoras não é só criar clubes de leitura, não é uma atividade, é um movimento. É uma intersecção. A leitura é um tecido. É importante que estas comunidades dialoguem, questionem, reflitam, desenvolvam a curiosidade. Também falámos de curiosidade aqui. É importante que a escola e que os professores, os professores bibliotecários, apoiem individualmente o desenvolvimento e a complexidade da compreensão leitora, os vários perfis de leitor. Para isso precisamos de uma intencionalidade didática. Precisamos dos dois lados. Precisamos de ter recursos específicos de formação e desenvolvimento da competência e precisamos de promover os hábitos de leitura, estimular, saber escolher, acolher quem sabe, quem é especialista, mostrar os livros, etc. A nossa responsabilidade, nossa, do Plano Nacional de Leitura, é estarmos, obviamente, neste processo com todos vocês, é estarmos a propor, é estarmos a ouvir e a nossa responsabilidade verte-se aqui em formação, em recursos, como os que apresentámos hoje, os do LOSA, ou o guia para o projeto de leitura, que é importante que continuemos e houve aqui bons exemplos de projetos de leitura, que eu saúdo com bastante alegria, e a seleção e sugestão de livros para diversos perfis de leitor. Temos o PAL, o Plano de Ação para a Leitura, que está a arrancar como piloto com 15 escolas, 15 agrupamentos, em que queremos acompanhar esses agrupamentos na melhoria dos índices de leitura. Por isso é um piloto, pretendemos desenvolver recursos de diagnóstico, de implementação, de monitorização, que depois se possam expandir, estender outros agrupamentos, que sejam adaptados, que sejam reciclados, etc. Essa é a nossa responsabilidade. Não é pequena, contamos convosco, estamos aqui, com a Rede Biblioteca Sucular sempre em parceria, em diálogo, e esperemos que todos juntos, agora não vou dizer o resto, o resto não é nós, mas digo todos juntos e passo a palavra à Manuela para o encerramento, e parabenizar a Rede Biblioteca Sucular também por este encontro e por estarmos aqui todos juntos. Hoje foi muito bom ver-vos a todos. Muito obrigada. Ora bem, chegámos ao fim. O que nos juntou aqui hoje foi a Escola a Ler, que tem muito de conteúdo, mas eu diria que esta Escola a Ler já resulta de uma necessidade anterior, porque nós, apesar de tudo, viemos com este projeto por conta da recuperação das aprendizagens, por conta da pandemia, mas o que é facto é que nós já andamos a lidar com algumas questões que dizem respeito à leitura, à competência leitora, ao gosto pela leitura, e depois à melhoria das aprendizagens. Mas esta questão da pandemia veio acentuar, por um lado, temos alunos nossos que já há algum tempo manifestavam e revelavam dificuldades, em primeiro lugar na competência, e que depois se traduzem tudo o resto que nós sabemos. Não têm o gosto porque não sabem ler bem, e depois também não aprendem, têm alguma dificuldade e alguma relutância no processo. Mas depois temos também várias realidades, porque isto é tudo muito complexo. Temos cada vez mais alunos vindos de diferentes geografias, que nem sequer dominam o nosso código, a nossa língua, portanto a coisa amplifica. E, entretanto, vimos aqui as várias respostas que têm vindo a ser consertadas por diferentes protagonismos, como foi o caso desta Sessão 2, que foi bastante diversa. E refletiu esta nossa preocupação, por um lado da complexidade e, por outro, das respostas que têm que fazer frente a esta diversidade. E somos muitos a sermos convocados para esta ação, para este desígnio. Tivemos bem esta consciência. Tivemos aqui uma coisa bastante variada, desde alguém que veio de fora e que é autor de livros e de uma editora. Tivemos depois aqui práticas das bibliotecas, testemunhos dos diretores. Tivemos aqui um painel muito interessante com outros protagonistas, como são os mediadores e o próprio projeto de Lousa. Isto mostrou-nos que há aqui muita gente para agir e isto tem a ver com um imperativo mais alargado, que não se deve confinar apenas à escola. Isto ficou aqui bem provado. E, uma vez que já está toda a gente muito cansada, tem que voltar para os seus destinos, Eu queria aqui realçar que tivemos seis práticas de bibliotecas com sete professores bibliotecários, mas houve um conjunto muito alargado de escolas que aderiram a este projeto e que têm números representados ali num cartaz que talvez vos tenha passado despercebido. E que são bastante expressivos os números como o livro à mão, como a leitura orientada e no impacto que isto tem revelado e até a nível da própria opinião pública foi um projeto muito relevante. E dizer-vos que estes sete professores bibliotecários foram selecionados, mas tínhamos muitas outras hipóteses. São aqui representantes de um grupo muito mais alargado. E, uma vez que tivemos aqui boas provas de dois anos de desenvolvimento destes projetos, eu creio que aqui o que se passa é, simultaneamente, um balanço, mas também um desafio para a continuidade deste projeto. Estes várias medidas, cada uma feita à medida da sua realidade e do seu contexto, e, portanto, eu creio que isto não terminará por conta de um projeto que tem uma duração, portanto, um prazo. Não, eu creio que isto é para manter associada todas as outras hipóteses. E eu, nestes dias e nestes momentos em que nos encontramos, fico sempre muito agradecida, não sei qual é a palavra certa, mas muito agradecida pela forma como os professores bibliotecários vêm apresentar os seus trabalhos, as suas atividades e como este grupo da rede aqui se apresenta conjuntamente professores bibliotecários e os coordenadores interconselhivos. E como se mantém esta resiliência e, sobretudo, esta crença em que todos juntos podemos ler mais e podemos ler melhor. Muito obrigada. Obrigada.